Vixe, joga o banco pra trás aí, vê se aparece. Nossa, perdi o chete. Puta que pariu. Fudeu. Peguei, não. Nossa, tá escorregando. Você sentiu? Tô sentindo, Ferdinand. Tô sentindo? Tô sentindo, Ferdinand. Nossa, tá duro. De pegar aqui, peraí. Peguei, peguei. Peguei. O celular caiu no... Caiu na fresta.